Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é gametogêneros, aula para o primeiro ano. Vamos lá? Bom, com relação à produção de gametos, eu digo falo elas porque você tem produção de gametas tanto no macho quanto na fêmea e acontece em partes especiais do corpo. E esses órgãos que são destinados à produção de gametas recebem o nome de gônadas. Então você tem gônadas masculinas e femininas. As masculinas recebem o nome de testículos e as femininas recebem o nome de ovários. Bom, o processo de produção de gametas, independente de ser um macho ou uma fêmea, acontece por uma divisão celular que a gente já estudou aqui. É a divisão chamada de meiose. Então em qualquer parte do corpo você vai encontrar mitólise. A meiose fica restrita apenas às gônadas, ou seja, com o objetivo de produzir gametas. A palavra meiose lembra a palavra meio, vem do termo meio. Então assim, nas células que compõem o nosso corpo, ou seja, nas células somáticas, nós temos 46 cromossomos. Então assim, para formar os gametas, isso deve ser dividido ao meio, daí o nome meiose. Então cada célula gamética, ao invés de ter 46, ela tem apenas 23. Que é para quando juntar 23 cromossomos do espermatozoide com 23 do ovócito, gerar um indivíduo com 46. Tá? Bom, aí vocês podem ver, eu vou pegar aqui a minha canetinha laser, que fica melhor para a gente explicar. Pronto. Tranquilo. Isso aqui, pessoal, representa um corte, né, feito em perfil do testículo. Isso aqui seria o testículo, né. Aí dentro do testículo existe uma rede de vasos, né, que fica nos canalizinhos, que são chamados de dúbulos seminíferos. É aqui que ocorre a produção do espermatozoide. Depois que ele é produzido aqui, ele migra para cá e fica armazenado aqui, em cima desse corpo aqui, ó. Esse corpo se chama, se denomina de epidídimo. Qual é a função dele? Armazenar os espermatozoides, que até então foram produzidos e amadurecidos. E quando for necessário, eles saem por aqui, por um canal chamado canal deferente. E aqui vão automaticamente fazer um trajeto até sair pela uretra e vir para o ambiente externo. Certo? Aí o que o cara fez aqui? Ele pegou esse testículo, fez um corte de um vaso desse, apenas de um vaso desse aqui, ó. E tá mostrando o que tem dentro desse vaso. Ó, existe um espaço, né. Aqui uma série de células que vão se diferenciar para formar espermatozoides. Dá pra ver aqui dentro, ó. Você vê aí a cabecinha dele escurinha com a cauda. É espermatozoide. Aí ele fez um corte aqui, ó. Tipo uma fatia. Que tá representada aqui embaixo, ó. Mostrando que essas células vão se diferenciando, ó. Se diferenciando. Até chegar a formar isso aqui, ó. Que já é uma célula com flagela. E a partir daqui vai originar o espermatozoide. Que é uma célula com uma cauda, uma peça intermediária. Aliás, desculpem. Uma cabeça, uma peça intermediária e uma cauda. Ele tá dizendo aqui que de 2 a 6 ml, ou microlitros, como queira, você pode encontrar aí de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Isto num indivíduo que teve um jejum de pelo menos 24 horas. Então, o cara que ficar num jejum, uma abstinência sexual total, né, de 24 horas, se você colher esse material dele, que pode variar em volume de 2 a 6 ml, você pode encontrar um total também que varia de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Sendo que apenas um vai fecundar o ovócito. Ou seja, vai fecundar o gameta feminino. E por que essa quantidade toda? É pra garantir que pelo menos algum consiga chegar até o local da fecundação. Porque o caminho é árduo, né? A maioria deles já nascem com defeito. Pelo menos aí uns 50% nascem com alguma anomalia. Não tem condições de se movimentar. Ainda vão ter que enfrentar toda essa trajetória até chegar na trompa, onde acontece a fecundação. O canal da vagina tem uma acidez bem violenta, que elimina a maior parte deles. Então, assim, o homem tem que produzir essa quantidade toda pra garantir que pelo menos um número pequeno consiga chegar e pelo menos um consiga entrar no gameta feminino. É isso, né? Enquanto que a mulher produz apenas um gameta a cada ciclo, que vai em torno de 27, 28, 29, 30 dias. Por que a mulher só gera um enquanto nós geramos milhões e milhões e milhões? Porque a fecundação ocorre dentro da mulher. Lá na tuba uterina, num terço da tuba uterina. Então, já está protegido pela própria estrutura do corpo. Com a gente, a gente tem que lançar esses gametas pra fora, né? Eles vão sofrer as intempéries no ambiente externo. Intempéries biológicas, químicas, físicas. Então, a maioria pode morrer. Por isso que a gente fabrica essa quantidade toda. O processo de produção dos gametas, de uma maneira genérica, que denomina-se gametogênese. Gênese é relativa a início, formação. Gameto é de gameta, né? Então, o processo de formação de gameta. Então, esse primeiro mecanismo que você está vendo aqui, infelizmente, o termo ficou aqui por baixo, mas é que está escrito espermatogênese. Gênese, início, formação, espermato. Formação do espermatozoide, né? Não esquecendo que o espermatozoide é uma célula que entra na composição de um líquido chamado sêmen ou esperma. O sêmen é a junção do líquido seminal mais o líquido prostático mais espermatozoide, né? É esse material que o macho elimina quando ocorre a ejaculação, seja por uma via sexual, né? Por um ato sexual, uma atividade sexual, ou por uma masturbação, ou até mesmo o indivíduo dormindo, por um fenômeno chamado de poluição natura. Então, acho que alguém já deve saber disso, né? Os meninos têm essa capacidade de desenvolver esse fenômeno. É assim, o espermatozoide é produzido e armazenado. Quando é pedido e não chega na capacidade máxima, você tem que botar isso pra fora. Então, se não for através da relação sexual, vai através da masturbação. Se não for nenhuma coisa nem outra, pode acontecer o indivíduo dormindo, né? Então, lá no período da noite você está dormindo, involuntariamente você começa a sonhar, e de repente começa a ejacular. É uma forma que o organismo tem de controlar essa quantidade, já que você tem um armazenamento muito grande. Principalmente no menino novo, né? O menino aí com volta de 12, 13, 14, 15 anos é uma verdadeira máquina de produção de gametas, né? E como ele praticamente não elimina esses gametas, porque quase não tem atividade sexual, ele vai ter que botar pra fora de uma forma ou de outra. O processo de formação de gametas no menino começa um pouco tardio, quando comparado com a mulher. Um garoto nasce até 7 anos de idade, ele só produz essas células aqui, que você está vendo bem aqui embaixo. Aqui, ó. Quando o menino nasce, ele só tem isso aqui, ó. Células germinativas. Aí, quando ele chega por volta de 7 anos de idade, ele começa a produzir isso aqui, ó. Começa a dividir e originar isso aqui, ó. Células que são chamadas de espermatogônias. Certo? E aí, somente quando ele chega por volta de 11, 12 anos, é que ele começa a transformar essas células aqui nessa segunda... nessa segunda célula aqui, ó. Que recebe o nome de espermatócito 1. Né? E observe que são células com núcleo diploide, ó. 2N igual a 46 cromossomos. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, pra eu escrever. Pra vocês verem. Ó, isso aqui é 2N, então, na espécie humana, 2N significa que uma célula dessa tem 46 cromossomos. Tranquilo? Então, o objetivo é gerar o quê? Espermatozoide que tem quantos cromossomos? Espermatozoide não pode ter 46. Ele tem que ter a metade, que é pra quando juntar os 23 dele com os 23 do gameta feminino, você quer fazer um total de 46, né? Então, todo esse processo de divisão que tá acontecendo aí, ó, nós vamos chamar de quê? Meiose, né? Ela vai pegar uma célula dessa, 2N, que tem 46 cromossomos, ó, 46 cromossomos, e vai dividir. Então, a primeira divisão a gente chama de meiose 1, né? Na meiose 1, ela vai produzir o quê? duas células. Só que agora, N não é mais igual a 46. N é a metade, né? 2N é 46, N é 23, ó. Aí depois acontece outra meiose que você tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a primeira meiose, meiose 1. Dividiu e origina essas duas aqui. Essa e essa. Depois, isso aqui dividiu e origina essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, né? E divide aqui e origina essas duas aqui, ó. Isso aqui é a meiose 2. A gente falou isso aqui há um tempo atrás. A primeira meiose é chamada reducional e a segunda equacional. Então, veja que a partir de uma única célula você tem um total de quatro células agora. Cada uma vai gerar um espermatozoide. Como se denominam essas células? Espermatídeas. Aqui embaixo tá escrito errado, viu, pessoal? Não é espermatozoide. É espermatozoide, né? Ó, espermatozoide. Beleza? Então, isso aqui corresponde a um espermatozoide, né? Tá escrito aqui espermatozoide, foi um erro lá na digitação. Tranquilo? Quantas fases existem no processo de formação de gametas no macho? Existe uma fase, ó, duas, né? Aqui existe a terceira fase e aqui existe a quarta fase, né? A quarta fase. Então, existem quatro fases de formação dos gametas no macho, no processo chamado de espermatogênese. Tranquilo? Bom, existe um outro processo de formação de gametas que é o que acontece na fêmea. Aí já não é mais espermatogênese. Já passa a receber o nome de oculogênese. Mas, por enquanto, ainda vou... Aliás, por enquanto, ainda vou mostrar pra vocês aqui com relação à formação do gameta masculino. Então, veja bem. É uma célula bem diferenciada onde você pode evidenciar aqui essa região maior, que é a região da cabeça. Tá aqui escrito, ó. Aqui você tem na parte central a região do núcleo, onde fica o material genético, que é justamente o nosso DNA, que vai formar os nossos cromossomos, genes e cromossomos, que a gente leva com a nossa informação pra poder gerar os nossos filhos. A mesma coisa acontece com o gameta feminino. Também traz o DNA da mãe, né? Aí junta 50% de um, 50% do outro pra gerar o indivíduo. Então, assim, tecnicamente falando, você, filho, você tem 50% do DNA do seu pai, que vem através do espermatozoide, e 50% do DNA da tua mãe, que vem através do ovócito dela. Olha, não se usa a linguagem óvulo. O termo correto é ovócito 2, ovócito secundário. Observe que esse intervalozinho aqui, ele tem uma nomenclatura diferente. Isso aqui é a zona da cabeça, né? Essa parte aqui se chama peça intermediária. Ela é rica em mitocôndrias, e é ela que gera energia pra que essa cauda tenha movimento e o espermatozoide consiga se deslocar. Falar em cauda, tá aqui ela aqui, né? Recebe o nome de cauda ou flagela e ela dá justamente a capacidade de deslocamento do espermatozoide. Bem aqui na ponta do espermatozoide tem esse capacete aqui, feito em amarelo. Tá vendo aqui? Amarelo um pouco mais escuro. Esse capacete se chama de acrossomo. É ele que contém enzimas e é ele que facilita a entrada do espermatozoide no gameta feminino. Se não fosse esse capacete chamado de acrossomo e as suas enzimas, o espermatozoide não entraria no gameta feminino. Não existiria vida, certo? Bom, pessoal, tá aí. Você acabou de ver o processo de formação de gametas no macho. Agora vamos ver a mesma coisa, o equivalente, na fêmea. Nós temos aqui uma fêmea aqui do lado pra você ver. Foi feito um destaque nessa região da fêmea e foi aumentado. Então, isso aqui que você tá vendo aumentado aqui, tudo isso aqui é o que a gente chama de ovário. Então, na realidade, tudo isso aí que você tá vendo é o ovário em corte. O que significa o ovário em corte? O cara pegou o ovário que teria o formato de uma azeitona e fez um corte no meio e tirou a parte de cima pra gente olhar pra dentro. Então, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui dentro, esse aqui, esse pontinho aqui, esse aqui, esse... A mesma coisa. Isso aqui é um gameta feminino ainda na fase de folículo. Ele é um folículo ovariano primário. Aí, à medida que esse folículo começa a ser estimulado por um hormônio chamado de FSH, que significa hormônio, sigla que vem do inglês, é por isso que ela é trocada, né? Hormônio, folículo, estimulante. Estimulator, né? Esse hormônio estimula o amadurecimento desse folículozinho. Quantos folículos desse uma mulher tem no ovário? Quando a mulher nasce, ela é diferente do homem, ela já traz esses folículos todos prontinhos. ela apenas vai amadurecê-los quando a taxa desse hormônio começar a se elevar. Quer dizer, enquanto a menina tiver um ano de idade, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ela tem apenas folículos. Quando a taxa desse hormônio subir lá por volta de nove, dez, onze, doze anos, que começa a menarca, que é o primeiro ciclo menstrual, significa que um desses folículos aqui vai começar a amadurecer. Então, aqui você tem eles em estágio, ó. Amadureceu, amadureceu, mais ainda, mais ainda, mais ainda, maduro. Quando amadurece, o que acontece? O folículo origina justamente a célula reprodutiva, que é essa aqui, que recebe o nome de ovosco, que não é legal ser denominar de óvulo, né? E aí a parede do ovário arrebenta e esse gameta é liberado. Então, significa dizer que quando o gameta é liberado, a citaférea está pronta para ser fecundada. Está acontecendo um mecanismo chamado de quê? Ovulação. Ovulação é o fenômeno que vai acontecer após o amadurecimento do gameta. Todo mês isso acontece. Todo mês a taxa desse hormônio sobe, o folículo amadurece, depois a parede do ovário arrebenta, o folículo é expulso. Isso leva em média 27, 28 dias e é um fenômeno chamado de ovulação, ou seja, quando você libera o ovócito 2, que está apta a reproduzir. Aí o local que o gameta amadureceu, ele se converte nessa mancha amarela bem grande que você está vendo aqui. Essa mancha bem grande se chama corpo lúteo, e esse corpo lúteo é responsável pela produção de um hormônio chamado de LH. Aliás, desculpem pessoal, desculpem, tem uma falha aí. O LH é um hormônio produzido lá na hipófise. Lá na hipófise. Certo? E esse hormônio o que ele vai fazer? Esse hormônio ele vai hipófisir. Tem uma parte da hipófise chamada de adeno hipófise. A hipófise aqui já está valendo. Então esse hormônio que é produzido lá na cabeça na hipófise, o LH, ele estimula esse corpo aqui. E esse corpo estimulado passará a produzir um hormônio bem conhecido da gente. Que hormônio é esse? Um hormônio chamado de progesterona. Pro significa para. Gestação. É o hormônio que prepara a progesterona. O hormônio que prepara o útero para a gravidez. Todo mês a taxa desse hormônio sobe. se dependesse da vontade do organismo você ficaria grávida. Todo mês a taxa de progesterona sobe. Como você não é engravido a taxa de progesterona cai. Todo o revestimento interno do útero toda a face endometrial se descama e tudo isso vem para fora na forma de fluido menstrual. Então você tem um hormônio produzido pela hipófise chamado de FSH que estimula o amadurecimento dos gametas como a gente acabou de ver. E tem um outro chamado de LH que estimula o corpo lútero a produzir progesterona que prepara o útero para a gravidez. Esse mesmo hormônio chamado de LH também é responsável por um fenômeno chamado de ovulação. Quer dizer o FSH estimula o amadurecimento do gameta e o LH faz com que o gameta seja eliminado. Fenômeno chamado de ovulação. O mesmo LH estimula esse corpo amarelo a produzir progesterona. E é o hormônio que todo mês prepara o teu útero para a gravidez. Mas existe algum hormônio que esteja relacionado com a produção de gametas? Existe. Na realidade é um grupamento de hormônio que pertence a um grupamento chamado de estrógenos ou estrogênios. São hormônios femininos. Certo? Então a gameta ogênese na fêmea pode receber o nome de ovulogênese. Alguns autores denominam de o-ogênese outros denominam de o-ogênese. e outros denominam de ovulogênese. Não é que esteja errado é uma nomenclatura alternativa. Vamos adiante? Bom pessoal da mesma forma que ocorre com o macho ocorre com a fêmea você está vendo aí o fenômeno da gametogênese sendo que lá no macho isso aqui ocorre em quatro etapas aqui você está vendo que tem apenas uma duas três na fêmea é uma etapa a menos. Mas os períodos são os mesmos período germinativo de uma célula germinativa se divide como você está vendo aqui ela cresce se divide originando duas lá no macho era espermatogônia aqui vai ser o que? Ovalgônia faz sentido aí de repente uma célula dessa começa a crescer como você está vendo aqui nós temos a fase de crescimento período de crescimento é a fase dois mesma coisa que ocorre no macho depois vem um período chamado período de maturação a mesma coisa que ocorre no macho só que lá no macho tem um período chamado de diferenciação e vai gerar espermatozoide aqui na fêmea não tem essa fase só vai até a fase de maturação mas o processo é muito parecido você tem lá no macho espermatogônia aqui você tem ovogônia essa ovogônia cresce e origina um ovócito 1 lá no macho a espermatogônia evolui para formar o espermatócito 1 aqui ovócito 1 porque é fêmea depois você divide ao meio lá no macho e origina 2 espermatócitos 2 aqui ele vai dividir e vai originar apenas um ovócito 2 e essa outra célula pequenininha que está aqui do lado é uma célula atrofiada que não tem função reprodutiva e recebe o nome de corpúsculo polar ela divide e origina mais 2 corpúsculos polar e esse ovócito 2 aqui divide e origina algum óvulo e mais um corpúsculo polar como você vê aqui existe a produção de 4 células sendo que essas 3 aqui elas não têm função reprodutiva elas são destruídas dentro do próprio organismo serve como material de armazenamento e nutrição não tem função reprodutiva apenas a que vai reproduzir é essa aqui ela recebe o nome de óvulo mas assim enquanto o espermatozoide não entra se o espermatozoide entrar ela deixa de ser óvulo e já passa a constituir aliás antes de ser óvulo ela é chamada de ovócito 2 se o espermatozoide entrar nela aí ela deixa de ser ovócito 2 e se converte em óvulo e logo em seguida ela se converte em ovo e aí vai gerar um indivíduo num total de aproximadamente 38, 39 semanas então assim todo mês quando a menina menstrua quando ela está concluindo o ciclo menstrual ela está ovulando e cuidado para não confundir menstruação é uma coisa ovulação é o intervalo que fica entre uma menstruação que começa e a outra que vai vir é tanto que as pessoas às vezes querem saber qual é o dia fértil para só formar uma confusão do mundo se a tua menstruação veio dia 1º ela vai até o dia 5 você fica até o dia 5 menstruado a próxima vai vir dia 30 o próximo mês dia 30 do mês então se eu pegar aqui do dia 1º ao dia 30 eu tenho 30 dias então qual é o dia fértil a metade de 30 então o dia fértil vai ser 15 ao dia 15 então é sempre a metade do ciclo então nesse período aqui do dia 15 você está ovulando e aqui você está menstruando e aqui você está menstruando então menstruação é uma coisa ovulação é outra que não tem nada a ver existe uma relação mas não tem nada a ver é como muita gente chega para a gente e pergunta existe perigo de uma menina engravidar estando menstruada lógico que existe assim as chances dela engravidar menstruada é muito pequena mas existe as chances aumentam quando ela caminha para cá para o meio do ciclo quando ela desce para cá para o meio do ciclo se ela se afastar para cá diminui as chances e se ela cair para cá diminui as chances mas pode acontecer só tem uma maneira de você evitar filhos o método contraceptivo do costa na distância se bem aqui um cara bem acolá espermatozoide não voa então tem perigo de haver gravidez na fêmea você vê que a produção de gametas é bem menor do que no macho até porque eu falei deixei bem claro agora no começo da aula que a fecundação na fêmea ocorre dentro do corpo ela meio que se encarrega de proteger o gameta no nosso caso a gente joga para fora do corpo então tem que produzir uma quantidade maior para garantir que pelo menos um consiga chegar lá consiga chegar lá fecundar o ovócito que a fecundação ocorre aqui no ovócito 2 que logo em seguida se converte em óculos logo em seguida ou vai gerar um novo indivíduo pessoal com isso aí nós terminamos a nossa aula espero que vocês tenham entendido legal tchau